Paz e bem! Salve Maria Imaculada! Bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Vamos acompanhar o Evangelho desta segunda-feira, dia 18 de janeiro. O Evangelho e também o comentário. E eu quero já te convidar a você que ainda não é um inscrito para se inscrever no canal, ativar o sininho, sempre deixar aqui um joinha, um like e também o seu comentário. Então, o Evangelho de hoje, desta segunda-feira, segundo São Marcos, capítulo 2, versículos de 18 a 22. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus, Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu, Os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum, enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, o vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, então vamos meditar, entender, refletir este Santo Evangelho de hoje que nos fala sobre o jejum. Os discípulos de João Batista e os fariseus, eles estavam jejuando, porém, Jesus estava ali no meio deles. E então, esses discípulos perguntaram a Jesus, por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? E Jesus falou, né, bem claramente, olha, os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está ali com eles. Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas por quê, né? Qual é o sentido do jejum na nossa vida? O jejum nos aproxima de Deus. O jejum, ele não é um fim, mas é um meio. É um meio pelo qual nós crescemos em nossa fé, nos aproximamos de Deus, é a busca de Deus. Deve ter esse sentido de nos aproximarmos ainda mais do coração de Deus, de crescer na nossa fé, de vivermos uma comunhão ainda maior com Jesus. e, ao mesmo tempo, também crescermos no nosso amor ao próximo, nos preocupando com o outro, vivendo a esmola, vivendo a caridade, olhando para aquele que necessita de um alimento, de um irmão, de uma irmã necessitado, necessitada de um alimento que está passando fome. Vamos fazer, sim, o jejum na ótica do amor de Deus e na ótica de uma verdadeira conversão, de nos aproximarmos ainda mais de nosso Senhor Jesus Cristo, olhando para o nosso irmão necessitado. De que adianta jejuar? De que serve fazermos muitas e muitas asseses, se nós não usamos, como diz o próprio Senhor Jesus de misericórdia, se não agimos com compaixão, se não temos piedade para com o nosso próximo que está necessitado, o jejum, sim, nos aproxima de Deus e nos torna mais compassivos com aqueles que passam fome, que passam necessidade. O jejum, ele dilata o nosso coração, ele ilumina a nossa mente e aumenta a nossa fé. Então, como você pode viver o jejum? Você deixa de comer, por exemplo, uma carne e com esse dinheiro que você iria comprar, por exemplo, 500 gramas, um quilo de carne, você compra uma marmita para uma pessoa de rua que está passando necessidade. Ou seja, você reverte o seu jejum para o bem do próximo, para o bem daquele que está necessitando desta comida, que está passando fome. É preciso, sim, jejuar, pois não só de pão vive o homem. O nosso verdadeiro alimento é fazer a vontade do Pai. É o que está no trecho em São João, capítulo 4, versículo 34. O jejum, ele também é uma escola de domínio de si mesmo, num combate espiritual. Jejuar, por razões religiosas, ele fortalece o espírito. A privação do alimento contribui para o domínio das tendências, os nossos maus desejos, as nossas tendências ruins para o pecado. E quem controla o seu apetite, domina também esses desejos desenfreados. O jejum não deixa a gente se dominar pelos vícios e vai ordenando tudo isso no nosso coração, os nossos maus afetos, os nossos erros, os nossos maus desejos. Assim, jejuar é conquistar também a liberdade, é abandonar os apegos, é se libertar das escravidões, dos vícios, das paixões, do jejum. Vem a liberdade, a alegria, a paz, o autodomínio. Portanto, a vida em plenitude, uma comunhão maior com o nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso, sim, estimular a fome dos bens espirituais. Nós precisamos querer e desejar ter fome desses bens espirituais do amor de Deus. No mundo onde todos buscam aí coisas materiais, bem-estar, conforto, nos prazeres materiais, é necessário guardar o Espírito disponível para Deus. despertar essa fome de Deus, do amor de Deus, da fé nas pessoas, em cada coração. Sim, que a gente possa, então, realmente viver o jejum no seu sentido real, no seu sentido pleno, de nos aproximarmos de Deus e, ao mesmo tempo, olharmos para o nosso próximo. Porque era dia de jejum ali, para os fariseus, os discípulos de João Batista, e daí a pergunta, por que seus discípulos não jejuam, né? A resposta, ela não nega a importância do jejum, mas a sua oportunidade em certas ocasiões. Assim, não tem sentido o jejum se Jesus estava com eles ali. Jesus estava no meio deles. Então, era momento de viver esta comunhão de maneira plena, perfeita, com um grande amor, de focar em Jesus, de focar o coração, o olhar, as nossas vontades em Jesus. Era ali o momento, Jesus era o próprio Deus que estava ali com eles, o próprio Deus que se fez carne e habitou no meio de nós, só que eles ainda não tinham captado isso, porque tinham um coração velho. Por isso que é importante um coração novo para acolher esta novidade do Messias, do enviado, do Pai, do Jesus, o próprio Deus que se fez carne e habitou no meio de nós. Por isso, fala no final do Evangelho, vinho novo em odres novos. Ou seja, a novidade de Jesus, o Messias, o Senhor da nossa vida, da nossa existência, deveria ser acolhida a esta novidade com um coração novo. Jesus fala no final do Evangelho, ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, ou seja, eles não conseguiriam acolher aquela novidade com um coração velho, tinham que ter ali um novo despertar. Não é verdade? E assim também na nossa vida, na nossa existência. se você está longe de Deus, apegado a tantas outras coisas, peça a Jesus esse coração novo, aberto, para saber acolher este Cristo Jesus que quer sim reinar aí na sua vida, no seu coração, na sua família, mas para isso, como é importante estarmos prontos com este coração novo, aberto, para acolher esta novidade, a novidade do Evangelho, a novidade de Cristo Jesus como o Messias, o Filho de Deus, o Enviado do Pai, o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. E se você gostou aqui do vídeo, deixe um joinha, um like, escreva nos comentários o que mais marcou neste Evangelho aí para você, coloque as suas orações aqui nos comentários e sim, inscreva no nosso canal Parábolas de Fé e ative o sininho. Que Deus abençoe, salve Maria Imaculada! E aí